Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bruna Uncine, protetora dos animais, e hoje eu estou aqui para falar para você as 7 coisas que você precisa saber depois de adotar um filhote. Então vamos lá minha gente, acredito que se você chegou até aqui é porque você está com um filhotinho na sua casa ou então pensando muito nesta possibilidade. E eu posso te assegurar que você não vai se arrepender ter um filhotinho e depois um adulto em casa, é uma das melhores coisas, os animais aí são os parceiros mais fiéis que eu conheço. E vamos para as dicas então. Primeira coisa, você está com o filhotinho aí, não sei de onde você trouxe, se você comprou, se você adotou, mas de qualquer forma você precisa pensar na alimentação desse bichinho. O ideal, gente, é que você mantenha a ração que ele vem comendo do abrigo, ou enfim, desse criador de onde você tenha comprado ele talvez, mas esse animalzinho precisa manter então essa alimentação que ele vinha tendo. Ai Bruna, mas eu não gostava da ração que estavam dando para ele, não tem problema. Mas você precisa fazer esse desmame que a gente chama, então vai misturando gradativamente essa ração nova com a ração antiga. Mas não faça a troca brusca de ração para que você não tenha problemas com diarreia, com a baixa da imunidade desse filhote. Então assim, prevenir é melhor que remediar sempre. Entramos na segunda dica, disponibilidade. O início da vida do bichinho dentro de casa é uma mudança completa na rotina dele e na sua também, né gente? Então eu recomendo que você pegue ele numa véspera de final de semana, uma véspera de feriado, onde você vai ter um pouquinho mais de tempo para administrar essa chegada do bichinho na sua casa, certo? Ah, mas não tem como, Bruna, o trabalho já, né? Enfim, tudo é possível. Para quem quer, tudo é possível, né gente? Mas o que eu estou dizendo é que facilita um pouquinho o processo, estar mais atento nesse início. Falo isso porque aí entramos no terceiro item. A questão do xixi e do cocô, ela preocupa bastante, principalmente porque o filhotinho vai ficar dentro de casa, né gente? Então qual é a recomendação inicial? Retire todos os tapetes, né, da casa para você prevenir inicialmente. Reserve, diminua o espaço para esse filhote, então não deixe ele com acesso à casa toda. Procure deixar ele num espacinho um pouco mais reservado, em uma área de serviço, em uma cozinha, principalmente quando ele ficar sozinho. Quando você estiver ali acompanhando, não tem problema. Mas, por exemplo, o filhote fez xixi no lugar errado, né? Tu não vai brigar com ele. Você vai lá, pega o tapetinho higiênico, seca esse xixi e leva ele até o tapete para ele ir identificando pelo cheiro. Aquelas formulazinhas, pipi aqui, esse tipo de produto, funciona mais ou menos dessa forma. Ele instiga o cachorro a fazer o xixi lá naquele lugar, quando você pinga as gotinhas. Então, se você secar o xixi do cachorro ali com o tapetinho e levar ele até lá, ele vai ir associando o cheiro, né? Que ali é o lugar certo de fazer xixi. E quando ele acertar, você premia ele. Então, dá um biscoitinho, algo que ele goste, porque aí ele vai associar esse comportamento. De modo algum brigue ou bata no filhote. A gente precisa se ter paciência nesse início. E aí entramos no quarto item, que também precisa de paciência. Que são as primeiras noites do filhote na sua casa. Elas normalmente vão vir acompanhadas de choro. E isso é normal, afinal ele acabou de ser separado da mãe e dos irmãos, provavelmente. Uma dica muito boa, gente. Esquentem água e coloquem numa garrafa pet. Tem gente que prefere usar bolsinha de água quente, né? Pra manter junto ali com o filhotinho. Eu acho meio perigoso, porque dependendo dos dentinhos, ele pode furar. Então, assim, acho que a pet é um pouco mais eficaz nesse sentido. Você vai colocar uma cobertinha ao redor dela, fininha. Pra que esse filhote se sinta aquecido. E, consequentemente, chore menos. Não aconselho você deixá-lo na sua cama, inicialmente. Porque, como ele não tem essa noção muito de xixi e cocô ainda. Pode ser que ele erre o lugar e aí vai ser a sua cama. E isso pode gerar um estresse um pouco maior. Então, essa dica da garrafa pet é valiosa. Se você for deixá-lo dormir no seu quarto, né? Coloque a caminha, forre de tapetinhos higiênicos ao redor. Porque, provavelmente, ele vai fazer xixi e cocô durante a noite. E eu não aconselho você deixar o cachorro num cômodo muito distante. Porque esse início, ele é um pouco delicado, gente. Então, se você tiver presente ali, ajuda bastante nas primeiras noites. Pra você não ter problema com os seus vizinhos. Quinta dica, pessoal, é sobre a coleira. É claro que, nos primeiros meses, ele não vai poder passear na rua. Isso é totalmente contraindicado. Porque, antes de ter as três vacinas, o filhote fica muito suscetível a pegar qualquer tipo de doença. E as doenças virais são muito perigosas. Então, até o seu animalzinho ter as três vacinas, não leve ele pra nenhum tipo de passeio externo. A menos que seja no pátio da sua casa. Mas, mesmo que ele não passeie ainda, você pode começar a acostumá-lo com uma coleirinha no pescoço. Pra ir já gerando uma adaptação. Pra depois, que ele já esteja mais velho, ele não fique naquela função de tentar tirar a coleira o tempo todo. Entramos, então, na sexta dica, que é a questão das mordidas. Filhote costuma morder tudo melhor, gente. Não deixe sapatos pelo chão, não deixe coisa espalhada. Porque é um convite pra que ele morda essas coisas, né? Carregue elas pela casa. No início da vida do bichinho, eles sentem muita coceira nos dentinhos. Então, eles querem morder algo que estimule, que melhore aquela coceira. Então, compre alguns brinquedinhos. Preferencialmente com texturas diferentes. Que ele vá explorando aquilo ali e nem tenha tempo de pensar em enroer as coisas da casa, né? Principalmente os móveis. Que pode acontecer. Então, os brinquedinhos no início da vida é muito importante, gente. Quando ele estiver mordendo uma outra coisa, o que você faz? Vai lá e faz a troca. Ah, ele tá com o seu chinelo na boca. Você vai lá atirar o chinelo e coloca o brinquedinho dele. E assim você vai fazendo essa adaptação. Ah, Bruna, mas ele pega tudo, ele carrega tudo pela casa toda. É normal. Precisa se ter paciência, gente. Não tem outro jeito. Vai trocando e deixando essas opções de brinquedo ali. Hoje a gente tem uma variedade. Tem brinquedinho que você coloca a ração dentro. São os brinquedos educativos. O cachorro gasta ainda mais energia. Então, não deixe de comprar os brinquedos no início da vida do bichinho. Porque vai fazer a diferença. E aí entramos, então, na sétima e última dica. Que é a dica da socialização. Isso é muito, muito importante. Às vezes a gente fica naquele nosso mundinho ali, né? Com o cachorrinho. E é eu e ele. E ele e eu. Mas não pode ser assim, gente. Então, procure fazer com que o seu animal interaja com outros animais. Mas, obviamente, com animais vacinados. Que sejam mansinhos também. Mas pra que esse animal vá socializando. E vá entendendo que cachorro é cachorro. Gente é gente. Apresente crianças ao seu filhote. Claro que é com supervisão, né? Principalmente se as crianças forem muito pequenas. Pra evitar de pegar no colo, derrubar. Enfim. Mas apresente esse mundo pro filhote. Que existe criança. Que existem outros animais. Cachorro grande. Cachorro pequeno. Porque aí ele vai se tornar um bichinho extremamente sociável. E todo mundo vai gostar dele. Porque quanto mais acostumado ele for. Desde o início da vida. Menos ele vai tentar avançar nas pessoas. Menos ele vai estranhar. Então, é tudo realmente uma questão de adaptação. E esse início da vida. É fundamental que você faça isso. Por hoje é isso, pessoal. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal. Peço que se inscreva. Pra acompanhar esse e outros conteúdos. E se você tem alguma dica. Se você adotou um bichinho. Se você tá passando algum perrengue. Ou se você já passou por essa fase. Deixa aqui nos comentários. E é isso. Seguimos juntos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.